Salve tio Chico! Oi André! Vou dar um salve pra live de hoje Nessa madrugada de sábado maravilhosa que se inicia Valeu! Tio Chico, eu falo de Campina Grande, Paraíba Tô com uma proposta aí De trocar minha 150 ano 2008, 2009 Numa Lander 250 de mesmo ano Ano 2008 Peso 107 kg, tenho 1,80 de altura Meu trabalho, pra me deslocar pro meu trabalho São 27 km de BR Eu pego uma BR, então tô precisando de uma moto mais alta Entretanto, ainda pago aluguel Tenho dois filhos pequenos Um tá na barriga da minha esposa E o outro tá com 9 meses Sim Então, tem essa questão de mobilidade Que eu preciso, tanto pela minha altura, tanto pelo meu peso Ao mesmo tempo também que tem os gastos domésticos Que todo pai e todo dono de casa tem Sim E a minha preocupação é A moto é velha A gente sabe que ano 2008 a moto é velha Não tem pra onde correr Muito velha Ao mesmo tempo que a moto é boa A gente sabe que não quebra, mas e se quebrar? Você tá entendendo? Então, voltamos àquela máxima da síndrome do fufu formigante Então, fico com a 150, 2008, 2009 que eu conheço Que o motor está em excelente estado de conservação E o que tem pra fazer é só estética Ou pego a Lander 250 Que inclusive eu conheço, o dono da Lander É meu primo Conheço a moto Já tive a oportunidade de andar na moto várias vezes Sei que a moto é boa Mas, fico com essa preocupação com esse pé atrás de pegar a moto E aí, pego a Lander ou não pego? Bom, André, eu vou deduzir Um beijo pra você, lindão Eu vou deduzir que essa moto você conhece Você sabe como seu primo cuida Se você ficou interessado Então você sabe que a moto deve ser bem cuidada Mas, primeiro que eu quero te dizer Caso você decida comprá-la Não é porque é seu primo Que você não vai levar na oficina mecânica pra avaliar a moto Pra você não perder amizade com o seu primo Porque o laço com sanguíneo Você não vai perder Mas a amizade você pode perder se deserda Então, se você decidir comprar essa moto velha Leve na oficina mecânica para avaliação Tá? Pra não ter problema nenhum depois Dois Que é o mais importante E a minha dica real Não compre agora Compre depois que o seu filho nascer Filho ou filha Depois Mas depois 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 mesmo Não é tipo Beleza, o neném nasceu Eu vou comprar Não Seis meses depois que o seu neném nascer Por quê? Aí eu tô falando com o pai Cara, esse período de gestação É um período que você tem que juntar dinheiro Sou pai de dois Então No meu primeiro filho Cara, a gente Eu tenho Eu tenho uma dica muito sincera Pra dar pra vocês Pais De primeira viagem Você é pai de segunda viagem Mas Eu vou dizer pra todo mundo, tá? Acaba servindo pra todo mundo Quando o meu primeiro filho Quando a gente descobriu O meu primeiro filho João Eu e a mãe dele Doutora Catarina A gente A gente Tinha acabado de comprar Uma casa Um apartamento Pegamos nossas economias Eu botei minha economia Tudo Comprei um apartamento E Ela já tinha perdido um neném Antes A gente tava tentando ter um neném Ela tinha perdido um neném E ela estava no tratamento De um problema No útero Enfim Pra gente Meses depois Tentar um outro neném Certo? Então a gente tava Neste período De intervalo Pra Esperar o tratamento Pra ter um outro neném Só que Este Este medicamento Que ela estava tomando Era um medicamento Que podia Estimular a gravidez E aí A gente Se lascou Mas não ia se lascar Porque meu filho João é maravilhoso Só que Ele tava planejado Só que Mais pra frente Ele tava planejado Meu filho Tinha que vir Ele veio com muito amor E desejado Mas o plano Do João Sepulveda Era pra Meses depois E aí Amiguinhos Todo o dinheiro Que a gente tinha A gente botou No apartamento Todo Tudo Tudo Peguei todas as moedinhas Do porquinho Quebrei Ela também Tudo 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 Não tinha mais nenhum dinheiro Nada E aí Ela Ela é Oncologista E ela sabia Do problema Que podia ser Que ela podia ter Era um problema Podia ser Oncológico Inclusive Foi uma coisa tão séria Que a gente talvez Não pudesse ter filho Mas deu tudo certo Ela já estava seguindo Com o processo De tratamento Só que aí Ela começou a ter um comportamento Meio estranho E eu Rapaz Ela chegava de viagem Porque ela trabalhava Em Recife Aqui E um dia Ela comeu Umas coisas Meio estranhas Chegou em casa Eu disse Rapaz Esse negócio Está estranho E aí Ela tendo Uns esquecimentos As coisas Rapaz Chegou um dia Que ela foi No médico Para fazer O exame Para dizer Está tudo certo Com você Ela me liga Ela teve Um problema Que ela esqueceu O lugar Onde era Tal Ligou para mim Chorando E eu Calma Calma Ela dirigindo Esqueceu Como chegava Lá no local Eu disse Rapaz Então tudo bem Eu não estava Desconfiando de nada E eu no trabalho De boa Quando ela liga Ela chorando Gritando E de alegria Misto de alegria Desespero Ela vira para mim E fala Que está grávida Rapaz Foi a melhor notícia Que eu já recebi Na minha vida Mas foi na caixa dos peitos Eu no trabalho Eu me tremi Assim Porque meu sonho Sempre foi ser pai E Foi um soco Foi uma voadora Dos dois pés Na caixa dos peitos Porque A gente queria Mas não estava planejando Porque ela estava Se tratando Mas estava lá O menino já estava lá Com quatro meses Quatro meses A gestação Foi de cinco A A A A enfermeira lá Foi botar Não Tem menino aí Aí ela vê Menino como Não tem não Gente A gestação Foi de cinco meses Ou seja Desespero Eu não tinha dinheiro Eu não tinha dinheiro Ela não tinha dinheiro E ela Pelo fato de estar grávida Ela tinha uma limitação Ela é cirurgiã Então ela tinha Algumas limitações Como cirurgiã Que tem algumas questões Lá que não dava Para ela fazer Algumas cirurgias Ela teve que pedir Apoio à equipe dela Para poder Seguir com as cirurgias Ela conseguiu A equipe dela Conseguiu Mas ela tinha que trabalhar Porque quando chegasse No sétimo mês De gestação Ela já não podia Viajar mais Ou seja Tivemos Pouco tempo Para poder Fazer dinheiro Para poder Ter quarto Enxoval Fazer aquela coisa Toda que pai Mãe faz A gente não teve Muito dinheiro Para isso não Então contamos Com o apoio De algumas pessoas Mas dinheiro A gente não tinha Então foi muito Traumático Para mim O nascimento Do meu filho João Foi muito traumático Em relação A dinheiro E só para vocês Terem ideia O meu filho E depois eu apliquei Isso para minha filha Laura O meu filho Eu não tive dinheiro Para comprar um berço Para o meu filho Dinheiro mesmo Para comprar um berço Porradão E aí a gente E a mãe do meu filho É uma pessoa incrível Cara Doutora Catarina Maravilhosa E ela é uma pessoa Pé no chão Sabe Ela falou assim A gente vai fazer o seguinte A gente vai comprar Na realidade A gente ganhou A gente não tinha dinheiro Gente Não tinha dinheiro Dez anos atrás Eu estava muito ferrado Porque eu tinha botado Tudo No apartamento Mais de dez anos Tá gente Eu moro aqui há onze Então é esse apartamento aqui Então eu moro Num apartamento E eu Onze anos atrás Mais de onze Porque João vai fazer Agora Vai fazer onze anos Agora em junho João Meu filho João E aí E aí Ela falou assim Para mim Olha Vamos pegar um berço portátil Aqueles berços camping É um berço Que você desmonta Ele vira uma sacola Você bota o berço Numa sacola Porque é mais barato E é bom Porque Ele é prático Simples E é barato É mais barato Do que esses berços pomposos Que você compra E fica parecendo Aquela coisa bonita De revista Ou de foto Que vocês veem no Instagram Revista eu sou velho De foto De Instagram Vocês veem quartos luxuosos E ela Sempre pé no chão Sempre pragmática Ela falou assim Vamos fazer berço Vamos comprar um berço camping Berço camping É aquele berço desmontável É aquele berço que você monta Pra quando você vai Pra uma casa De visita Quando você vai viajar E você tem um bebê Ele vira uma sacola O meu filho O berço dele Foi um berço camping Porque a gente não tinha dinheiro Pra comprar um berço Convencional Que era muito caro E a gente ganhou De uma amiga Esse berço Nem a gente comprou A gente ganhou A amiga se sensibilizou E ela deu pra gente A amiga Gabriela Deu pra gente E Tudo foi comprado Assim com muito custo Enxoval A gente foi no lugar Mais barato Aqui de Salvador Que é chamado Baixa dos Sapateiros Que lá tem tradição De vender Enxovais de bebês A mãe do meu filho É uma pessoa Tão pé no chão Que ela A gente comprava Roupas Em brechós Enxoval do meu filho Foi uma mistura De brechó Com roupas Do comércio popular Mesmo Que é na Baixa dos Sapateiros E ajuda das pessoas Porque a gente Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Mas porque a gente Botou todos os valores Aqui A gente podia Juntar dinheiro Podia gente Mas era Meses depois Porque quando se compra Um apartamento É você pegar todo o dinheiro E botar ali E a gente não foi louco Mas a gente Não esperava Essa pegadinha do malandro Do João Sepúlveda E aí Cara Quando esse menino nasceu Eu tive muitas dificuldades financeiras Muitas Porque eu não fiz o plano Eu não planejei Não tinha dinheiro Não tinha nada Eu tinha um plano de saúde bom Porque eu trabalhava Numa empresa muito boa Eu trabalhava Na Rede Bahia Que é A filiada da Globo E eu tive sempre O melhor plano de saúde A coisa que eu sempre prezei É pagar o plano de saúde Melhor Eu nunca paguei enfermaria Eu sempre paguei apartamento Dane-se Se vai descontar mais caro Dane-se Então meu filho nasceu No hospital bom Tudo certo Mas eu não tinha nenhum centavo Eu não tinha dinheiro Mas deu tudo certo Já com a minha filha Laura Foi diferente Eu tava tão traumatizado Depois tudo deu certo Tá gente Tudo deu certo depois Porque a mãe do João É uma mulher muito trabalhadora E eu também trabalho pra caramba Então João Com quatro meses Já viajava de avião Pra cima e pra baixo Com ela Porque ela trabalhava Ela fazia cirurgia aqui Em Em Recife Então João Com quatro meses Já tava pegando avião Pra cima e pra baixo João já era Viajante de avião Com meses E de boa Mas com a minha filha Laura Guardar dinheiro Pra eventualidade E aí o que aconteceu Com a doutora Laura Laura Sepúlveda Quando Laura Estava pra nascer A mãe dela Com plano de saúde Tudo certinho né Quando chegou Minha mãe Que é minha ex-sogra Eu chamo de mãe Quando chegou Minha mãe Não é minha mãe Minha mãe Tita não Minha mãe Cassinha Que é minha ex-sogra Aí minha mãe Chegou lá Minha ex-esposa lá Barrigão lá Esperando pra subir Aí o médico Falou assim Pode subir E eu já tava Eu tava de boa né Eu tava ali Tudo certo Sou rico Guardei dinheiro Porque eu sabia O que aconteceu com o João Nunca mais vai acontecer Na minha vida Mas você vê Pegadinha do malandro Meus dois filhos lá Tudo pegadinha O menino e a menina Aí Chegou na hora Minha mãe E a mãe da minha filha Beleza Plano de saúde A gente Tá tudo certo né Tá tudo safe Quando minha mãe chega lá A mãe da minha esposa Chega lá no balcão Aí eles falam assim Senhora Ainda tá em carência Tem que pagar A diferença Aí ela bota a mão na cabeça Ai meu Deus do céu Eu só vi minha mãe Com a Minha mãe Cassinha Com a mão assim Meu Deus O que foi minha mãe Aí ela fez Tá em carência Ainda tem que pagar Eu disse Não tem problema Não vou pagar Esta porra Não tem problema Minha filha vai nascer Vai nascer tudo certo Quanto é É tanto Eu disse Aqui Bora Passei o cartão Pronto Passou Então Papais e mamães Vocês que estão esperando Nenés Tá no forninho Junta dinheiro Esquece a moto Esquece o carro Esquece viagem Esquece qualquer coisa Pra você que tá apertado Esquece qualquer tipo de plano Agora O plano agora O foco é no Enem Então junta o dinheiro Porque é pegadinha do malandro Na hora Do vamos ver Lá na hora de nascer Sempre vai ter Uma vacina Ou Uma coisinha Que o plano de saúde Vai lhe sacanear Então Não dê chance Pra isso dar errado É um momento Muito importante Pra vocês Então Junta o dinheiro Então Minha dica pra você Tá André Deixa essa moto Pra depois Tá Seis meses depois Que o seu neném nascer Aí você retoma O processo de compra Tá bom Mas agora não Agora é juntar dinheiro Pro seu neném Afinal das contas Deu tudo certo Tá Minha filha nasceu Tudo certo Paguei o negócio lá Tudo certo Aí já o nascimento de Laura Foi light Foi tranquilo Foi de boas Foi tudo certo Mas agora é a house E aí Foi de boas Foi de boas E aí E aí лю